Pode? Não, já tá gravando, depois eu corto. Eu só peço a Deus, um pouco de mal pra mim. Pois sou brilhosa, pois não conheço a verdade. Eu sou poeta e não confia a mão. Pois sou poeta e não confia a mão. Bebê, vou tomar cidade. Se quiser ir embora, tem que dar vontade. Esperar um pouco de maturidade em você. Olha, letra minha vale sério. Esse nosso doce já não tem mistério. Eu já te falei, tudo que eu mais quero é você. Então tenta não me provocar. Eu prometo não vou complicar. Feito, não me solta pelo ar. É assim que eu vou te levar. Porque... Olha, você me faz tão bem. Só durando os olhos ver meu fico sem. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha, você me faz tão bem. Só durando os olhos ver meu fico sem. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. E você me faz tão bem. E você me faz tão bem. E você me faz tão bem. Para soltar, bariola de dinheiro Primeiro, te adobre a boca Fala, chiquinha, porque vou se manchar Venha pra cá, venha comigo Agora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido Pode chegar Vai ser nesses 20 de semana Quando vem, vai lá, voando a mim Não precisa andar, barana Fala, parou, fechou, não chega aí Mas todo mundo tá liberado É só chegar Dá só da gente Tá combinado É pra dançar Toda a tristeza Deixa lá fora Chega pra cá Ainda não é proibido Ainda não é proibido Amém.